Música Se você morreu tantas vezes atrás de quantas paz Tem contatos que eu souberam nem ao menos me assustar Já correu um piranado no meio de tanta chuva Nem uma boca foi capaz de me molhar Então Se você morreu tantas vezes atrás de quantas paz Se você morreu tantas vezes atrás de quantas paz Tem contatos que eu souber tantas vezes atrás de quantas paz Se você morreu tantas vezes atrás de quantas paz Não tem nada Música Se você morreu tantas vezes atrás de quantas paz Não há muito o que fazer Música Se você não ganha nada Não tem 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 nada A verdade tem novo A verdade tem novo A verdade tem novo A verdade tem novo A verdade tem novo